Vamos se maquiar logo, porque você tá linda gata e eu tô aqui com essa cara de zumbi, né? Fala, galera! Como é que vocês estão? Olha quem eu trouxe aqui hoje, novamente. Eu vou transformar a Natasha em mim. Linda gata, eu tô... Não, porque o povo acha que a gente é muito parecida, é muito igual, mas não somos. Não, nós não somos, entendeu? Nem nos maquiamos iguais, né? Exatamente. Então eu vou maquiar, vou fazer a sua sobrancelha de Ana, que tá sempre matagal, como vocês já sabem. Matagal não, não, mas você também é linda. Tá matagal. Aí eu vou fazer, vou me maquiar, ela vai se transformar em mim, e ainda vou botar um look meu nela, pra ela ficar bem na área da casa, tá bom? Tá bom, então. Vamos ficar parecidas, né? Isso. E se vocês amam vídeos comigo e com a Natasha, a novidade é que criamos um canal juntas! Depois de mil anos! Demoramos, demoramos, mas chegou. Já tem vídeo lá. Inclusive esse cenário aqui é do nosso canal. Então eu quero que você se inscreva nesse canal, vou deixar o link aqui e aqui no card. Vão lá, temos um lançamento. E vai ter desafio, então a gente tem que chegar a 100 mil inscritos. Sim! Confere lá pra saber o desafio também. E vão ser três vídeos por semana lá, então eu vou estar muito presente aqui no meu canal e lá também pra vocês rirem um pouco, tá? Vai ser um canal bem de entretenimento e vocês vão conhecer mais um pouquinho da gente. Literalmente. Vamos pro nosso vídeo que agora eu vou transformar essa garota! Vamos! Vamos, Nate! Vamos! Eu chamo a Natalja de Nate porque é um pedido, tipo, Nate, tipo, N-E-I-T-Y, entendeu? Nate! Vamos lá fazer esse matagal, Nate! Ah, eu tô ouvindo de sentir dor. Vai sentir dor sim. Você não quer fazer maquilice, hein? Não! Eu tô com muito medo de você fazer porque você não é delicada. Eu não sou, não, mas eu tô aprendendo. Você tá me sentindo nervosa. É sério. É sério. Eu vou fazer aqui, né? Não, é sério. Você tá me sentindo muito nervosa. Sei lá, você não segura, pô. Eu sigo. Você fica se tremendo aí. Não tô, não! É pra ela não te machucar. Eu vou, supor. Sai, zé. E agora, com a sobrancelha dela feita, apesar de que ela passou os giletes bem aqui em cima. Ninguém precisa saber disso, não, que isso. Vamos passar um primer. Aqui é o da Bianca. Fala, não tá só Bianca. É bem bonita. Aquele carão? É, esse aí. A Bruna que me deu. Não é nem a Bianca que me deu. A Bruna que me deu. Sério? Sério. Sérioíssimo. Menina. Vai passando com o seu olho e vai mexendo. Ah, não, não. Não vou pela minha mão. Tá bom, Natasha. Eu odeio passar essas coisas. Eu adoro se maquiar, porque o teu rosto é muito parecido com o meu. Aí eu fico olhando e fico, gente, é igual o meu. Até a sobrinha, não sabe? Até a sobrinha, ela é parecida comigo. Foi bastante corretivo aí. Porque a gente sabe o que precisa. É, meu filho. Vamos lá. Essa aqui é uma base reboqueira, perfeita pra esses dias de calor. Só que não. Eu vou trocar nada, não. Por quê? Eu gosto de uma base reboqueira, essa daqui é o que é mais agulhosa. Olha aqui, ó. Produtinho Bruna Malheiros. Aê, Bruna Malheiros. Tá fazendo propaganda, né? Caramba, cara. Eu tô usando a boleta. Olha. Faz propaganda. Faz propaganda. Tá meio aberta, Natasha. Tá ótimo. Ótimo. Vai. Gente, agora a gente vai fazer o pó da Bruna Malheiros. BM Makeup. Tá bom? Agora só tá usando a boleta dela, né? Só os produtos dela. É porque eu tenho que pegar o meu na casa dela ainda, que eu tô doida pra usar. Você usa ele, qualquer maquiagem fica bonita, sabe? Se é até a mais básica, fica bonita. Isso que é legal. Ó, como aqui tá o calor dos infernos, a gente faz uma coisa que a Bruna me ensinou, tá? É três camadas de pó. É, não. Uma camadinha assim, ó, pra cozinhar. Bruna, eu uso essa palavra. Tá parecendo o que eu tô fazendo aqui? Mostra aí, Alex. Pera, murcha. Ah, dá pra ver. Mas a gente ia passar um paninho aí depois. É, assim que me maquia, tá? Vamos fazer a sobrancelha, que é o que eu mais quero fazer. Eu queria saber fazer a sobrancelha igual você, assim, sabe? Até porque tem que treinar, velho. E essa é a parte chata. E mesmo assim, às vezes, vai cagada. Não, eu treinando. No primeiro fio, ah, tá chato. Aí eu falo sobre qualquer jeito. A sobrancelha dela vai ficar assim, porque já já a gente volta pra esfumar, tá? Vamos tomar a traga. Vamos começar? A gente vai esfumar tudo aqui, ó. Marcando. Vira pra mim, né? Tá chato pra cá. Pro outro lado. Hum, posso escolher de plátano? Cara, eu fiquei impressionada, velho. Até teu contorno é igual o meu. Olha, até o contorno é igual o meu, gente. Sério, eu queria que alguém maquiasse eu e meu irmão ao mesmo tempo. Você vê que é tudo a mesma coisa. Tudo igual. Produtinho Bruna Valheiro. Eu vou fazer o Bruna Valheiro. Vem, vem, vem. Essa aqui é a parte, essa aqui de cima, né? Muito bom. Sentilante bom, fácil de aplicar. Iluminador aqui, ó. Marbon Dial. Essa aqui é a cor Chantilly. Boa zona, gente. Dá pra iluminar o rojo pra tudo. Dá até pra usar como sombra. É, fecha aí. Ó, eu vou usar como uma base de sombra. Parece que não vai dar certo, mas eu prometo que vai dar certo. Produto Bruna Valheiro. Agora é a sombra. Isso. Eu vou pegar essa sombra aqui, né? Que é, na verdade, esse aqui é o iluminador, gente. É o Shine Dust Gold Divine. É um dos mais clarinhos, maravilhoso. Olha que lindo. Você vai fazer. Agora que eu fiz isso, a gente já vai pintar mais ainda a roupa da Natácio, que a gente vai esfumar, tá? Esfumar tudo. Olha pra cima. Passar aqui, aqui, ó. Como é que fica de... Isso. Agora vem aqui, ó, na sobrancelha dela, pra ficar esfumada. Tira a mão da minha cabeça. Sabe o cabelo. Olha, vem aqui, ó. Dou até umas dedadas aqui, ó. Tundum, pra tirar. Agora vamos vir com essa sombrinha aqui, bem marronzinha, e vamos fazer o côncavo dela. Isso, Natácio. Meu Deus, a tua pápula é igualzinha a minha, senhor. Tudo é igual. Tudo é igual nessa porra, Natácio, pelo amor de Deus. Outro lado aqui. Agora, parte de baixo. Olha pra cima um pouquinho. Tu não vai me enxergar. Não vou não. Agora, vamos finalizar com a sombra. A mesma sombra que a gente usou, que é pra isso que ela serve, né? É o iluminador, né? É o iluminador. Aí a gente vem aqui, ó. Aí eu deixo bem manchadinho assim, depois eu vou vir com pó. Adivinha-se quem é o gloss. Bruna, mais de melhor! Bruna, mais de melhor! Lip gloss. Lip gloss. Lip gloss. Vai, finaliza. Não, é melhor finalizar depois. Olha o cheirinho. É maravilhoso. Pode dar até pra comer. Passa, então. Posso comer? Pode, pode. Passa. Por que dá pra comer? Porque é um gostinho maravilhoso. Passa. Não é maravilhoso? Pode acabar. Caraca, vai ser difícil ficar com isso aqui. Vai, vai. Caraca, até o gosto a Bruna fez o batom bom, gente. A Bruna é exigente, minha filha. É perfeccionista. Agora a gente vai finalizar com o rímel e os cílios. Como demora muito, a gente vai dar uma portazinha e vai ser insulado pra roupa, tá bom? Já a gente volta. Tcharam! Maquiagem. Pronta. Tá igual a maquiagem? Cara, até o cabelo rebelde aqui, ó. Tá igual aqui, ó. Gostou da maquiagem? Gostei, tô me namorando agora. Vamos lá. É! Nossa, o cabelo fica igualzinho, velho. Tudo igualzinho agora, Renata. Tudo igualzinho. Mas tu não acha, não? Olha isso, eu tô do Nevely Zebra, como ele ficou. Ele tá uma bonequinha? Vai aqui, ó. Olha, gente. Eu tô muito bem. Mas eu tenho que soltar mais. Tu tá mais solta. É porque eu tava solta que eu te maquiei. Até a gente trocar de roupa, vai ficar legal. Cadê? Tá assistindo a blogueirinha, Natacha? Estou assistindo mega blogueira. Ai, gente. Tu tem que maquiar sempre nos meus vídeos, sabia? Cara, olha, gente, o cabelo ficou lindo. Eu nunca vejo o cabelo dela tão bonito assim, meu filho. Eu sei, eu sei se transformar, amor. Eu sei. Eu sei da beleza. Agora... Estou blogueira, gente. Hashtag Natasha Blogueira. Vamos para os looks. Eu vou fazer ela vestir um look meio bem sexy, que eu já fiz várias fotos com ele. É. O que vai ser? Vamos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui embaixo. Vão lá no nosso canal. No nosso canal, porque tá saindo desafio. Vocês vão ver o que a gente vai ter que fazer quando a gente bater 100 mil, hein? É isso aí. Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.